Oi, pessoal, tudo bem? Vim explicar para vocês alguns cálculos hoje envolvendo números decimais, adição e subtração com números decimais. Então, vou realizar alguns exercícios com vocês para tentar tirar alguma dúvida que possa ter sobre esse conteúdo. Mas, basicamente, quando a gente vai somar ou subtrair números com vírgula, ou seja, os números decimais. O mais importante é o jeito de posicionar esses números para não ter erro. Porque, quando a gente vai fazer a soma ou a subtração, é importante que a gente posicione as casas decimais corretamente. Ou seja, a unidade deve estar acima da unidade, o décimo acima do décimo, o centésimo acima do centésimo, e assim por diante, para que a gente faça a operação corretamente dentro daquela mesma ordem. do número. Então, para garantir que isso seja correto, é fácil memorizar que você coloca a parte inteira em cima da parte inteira do número, e vírgula acima de vírgula, sempre. E aí você vai estar calculando da forma correta. Então, vamos montar aqui a letra A para mostrar como exemplo. Vejam que aqui tem três números. Eu poderia somar dois, depois somar o terceiro. Aqui eu vou colocar os três direto, mas cada um vê como entende melhor. Então, eu vou pegar o 0,13. Embaixo dele, eu vou colocar o próximo, que é o 34. O que eu tenho que prestar atenção? Esse 0 antes da vírgula está demarcando as unidades, que no caso são 0 unidades. No número 34, as unidades são representadas pelo número 4. Então, embaixo do 0 vai ficar o 4 do 34 e o 3 para cá. Então, é só cuidar a posição. Se você cuidar a posição, você não erra esse tipo de cálculo. O próximo número é 1,23. Então, a parte inteira, uma unidade fica embaixo do 4 e do 0, vírgula 20 e 3. Todos esses três números estão somando. Vejam que algumas posições aqui ficam sem número. Se você se atrapalha com esse vazio aqui, não tem problema você colocar um 0 só para marcar aquela posição vazia. Isso não vai gerar nenhum erro no cálculo, porque tem que lembrar que esse 0, se acrescentado aqui, ele não está transformando isso aqui em 3.400. Ele estaria transformando isso aqui em 34,00, que é o mesmo que 34. Então, esse 0 acrescentado aqui depois da vírgula, ele não tem um valor nenhum. É só uma posição, caso você se atrapalhe com esse vazio aqui para fazer o cálculo. Na adição, normalmente, isso é bem pouco necessário. Na subtração, às vezes, colocar o 0 pode tornar mais claro o que você precisa fazer enquanto operação. Mas você decide. Se não, se você entender o cálculo e não precisa colocar o 0, ótimo, faça sem. Mas se precisar, entenda que esse 0 está aqui só para marcar a posição. Ele não vai afetar em nada o cálculo, tá? Então, agora, fazendo o cálculo. Eu vou fazer, normalmente, a soma nas casas decimais da direita para a esquerda. Então, vou somar os centésimos. 3 mais 3, 6 centésimos. 1 mais 2, 3. Aqui eu tenho a vírgula. A vírgula continua exatamente na mesma posição que ela estava. 0 mais 4, mais 1, dá 5. 3 sozinho, 3. Então, o resultado dessa minha primeira conta aqui, desse meu primeiro cálculo, vai ser 35,36. Esse é o meu primeiro cálculo, meu primeiro resultado, tá? Da mesma forma, a segunda conta, eu vou montar. 1,23 mais 4. 4 unidades inteiras vai ser escrito embaixo do 1. 0,78. O zero fica embaixo do 4. 4,78 para cá. Poderia colocar os zeros aqui, mas, nesse caso, eu nem vou botar. Vamos somar os centésimos. Então, 3 mais 8 dá 11. E aí, o que eu tenho nessa situação? 11 centésimos vai ser o mesmo que 1 centésimo e 1 décimo. Então, sobe 1 décimo para somar aqui na casa dos décimos. Aí, aquele velho e famoso sobe 1, né? Que o pessoal adora dizer sobe 1. Por que que sobe 1? No momento que eu tenho 10 centésimos, eu transformo em 1 da casa da ordem anterior. Então, 2 mais 1 dá 3, mais 7, 10 também. Vai virar uma unidade. A vírgula fica onde ela está. E eu tenho 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6. Então, minha resposta da letra B 6,01 ou 6 inteiros e 1 centésimo. Então, vejam que é realmente só fazer as somas ou as subtrações. Aqui são todas somas, né? Então, 45. Eu vou somar com o 2, que é a parte inteira, vírgula 67. E vou somar esse zero, que representa as unidades, outro zero, outro zero e 2. Seria 2 milésimos. Isso é uma soma. Então, o 2 não tem mais nenhum milésimo aqui com eles. Como eu disse, se quiser, coloco zerinhos aqui para marcar a posição. O 2 está sozinho. Então, 2, 7 mais 0, 7, 6 mais 0, 6. A vírgula continua onde estava. 5 mais 2, 7, 4 mais 0, 4. 47,672. Então, essa é a nossa resposta. 47,672. Próxima. Armação é sempre igual. Cuidem as unidades, as dezenas, coloquem na posição correta. Se armar corretamente o cálculo, aí realmente só se errar em alguma parte da conta, né? Da soma, da subtração, enfim. Senão, não tem como. Vamos somar. Aqui veja que os números são todos na mesma quantidade de casas antes e depois da vírgula. Então, ele fica bem posicionado. Então, 7 mais 5, mais 2. 7 mais 7, que dá 14. 9 mais 4, 13. 10 mais 2, 12. 12. Lembrando da vírgula continuar exatamente no lugar onde ela estava. Vejam que quando a gente monta direitinho, é bem fácil e rápido que a vírgula já fica no seu devido lugar. A última dessas de somar, 34,56 mais 32,8. Aqui eu deixei um pouquinho perto, se vocês quiserem, dá para arrumar. Deixa eu arrumar aqui, que eu acho que ficou um pouquinho perto para mostrar para vocês. Deixa eu botar o 6 um pouquinho mais espaçadinho. Um pouquinho mais para lá. E aqui o 0,457. Esse cálculo ficou com bastante espaço vazio. Como a gente fez antes, eu acho que eu vou me confundir. Então, o maior número tem 3 casas decimais. O mais longo, não o maior. Desculpe, o mais longo número. O mais casas decimais tem 3. Então, eu vou colocar um 0 aqui para marcar essa posição. Aqui embaixo, eu vou colocar dois 0 para marcar a posição e para se enxergar o cálculo bem completinho com todas as casas decimais ocupadas. Então, assim fica mais fácil de vocês verem que 7 mais 0, que é 6 mais 5, que dá 11. Eu vou ter 6 mais 8, que dá 14. 14 mais 4, 18. Sobe 1. 5, 6, 7. Não esqueça a vírgula de colocar onde ela estava. 3 mais 3, 6. 67,817. É o nosso resultado. Então, a adição, nenhum segredo. Na subtração, se armar com calma, com cuidado, do jeito certo, também não tem nenhum segredo. Então, vamos lá. Eu tenho 34 menos 0,12. Atenção na montagem. O 0 é a parte inteira, ficou embaixo do 4. O 12 está para cá. Eu não tenho casas decimais nesse número de cima. Na subtração, é bem interessante colocar aqueles zeros para não esquecer as posições aqui em cima na hora de fazer o cálculo. Então, a gente simplesmente escreve o 34 como se ele fosse um número com vírgula 34,00. Só para entender que aqui eu não tenho nenhum centésimo, que aqui não tenho nenhum décimo. Só para lembrar que aqui não tem nenhum. Para facilitar esse entendimento, essa visualização de vocês. Então, agora, na hora de fazer o cálculo, o meu cálculo vai ser nenhum centésimo menos 2. Não dá. Eu tenho que pegar emprestado do décimo. O décimo não tem. Ele pede emprestado para a unidade. A unidade empresta uma unidade que se transforma em 10 décimos. E aqui vira 3 unidades. Só que não era aqui que eu precisava do empréstimo. Era para cá. Esse empresta para cá, que se transforma em 10 centésimos. E ele vira 9. Então, meu cálculo vai ser 10 menos 2, 8, 9 menos 1, 8, 3 menos 0, 3, 3, menos 0, 3. A vírgula ficou exatamente onde ela já estava. Vejam que montando corretamente não tem segredo para a vírgula. Ela fica onde estava. O cuidado que vocês têm que ter é com a montagem. É lembrar que aqui 23 menos 9,9 tem que ficar embaixo do 3. Unidade com unidade. E o 5, 0, 5 fica depois. Como eu disse, quando é subtração, eu acho interessante colocar os zeros de posição para vocês não esquecerem na hora de fazer a conta naquela função de empréstimos. É muito fácil esquecer. Então, nada menos 5 não dá. Tem que pedir emprestado que não tem. Tem que pedir emprestado que não tem. E assim vai fazendo os empréstimos. Então, esse aqui empresta e vira 2. Esse aqui ganha emprestado e vira 10. Mas não era esse que precisava. Então, ele vira 9 e empresta para o do lado que vira 10. Mas não era esse que precisava também. Então, ele empresta e vira 9. Agora sim. 10 menos 5, 5. 9 menos nada, 9. 9 menos 5, 4. 22 menos 9, 13. 13,495. Opa, meu 9 ficou feio aqui. Deixa eu apagar meu 9. 4, 9, 5. Próxima. Vejam que é praticamente a mesma coisa sempre. 23,98. Cuidado na montagem. O zero, vírgula. Posicionei corretamente. Unidades e vírgula. Depois eu tenho 2, 2, 2. Ficou uma casa ali vazia? Coloca um zerinho para não se confundir na subtração. Não custa nada. É mais fácil do que errar o cálculo. Então, nada menos 2 não dá. Peço emprestado. E esse aqui, que era 8, vira 7. 10 menos 2, 8. 7 menos 2, 5. 9 menos 2, 7. 3 menos 0, 3. 2 menos nada, 2. 23, 7, 5, 8. Então, tenho 23,758. Próxima, mesma coisa. 45, o 23 que é inteiro eu coloco embaixo do 45 e a parte decimal fica para cá. Esse espaço vazio ali em cima, para não ter erro, para não fazer bobagem. Transforma o 45 em 45,000, que dá na mesma, porque não muda em nada o valor do 45, mas para fazer o cálculo, tem que fazer aquela mesma função de empréstimo. Então, 5 empresta para o seu vizinho, não era esse que precisava, ele vira 9 e empresta para o do lado. Não era esse que precisava, ele vira 9 e empresta para o do lado. 10 menos 9, 1. 9 menos 0, 9. 9 menos 5, 4. Vírgula no mesmo lugar. 4 menos 3, 1. 4 menos 2, 2. 21, 4, 9, 1. 4, 9, 1. Próximo. 4, 23, 4,23 menos 0,1. Esse aqui, o espaço que está vazio é embaixo, é mais fácil, mas dá para colocar um zero aqui, se vocês quiserem, para não ficar esse espaço em branco. 3 menos 0, 3. 2 menos 1, 1. 4 menos 0, 4. 4,13. A última dessas, eu tenho 10 inteiro, menos. O 3 tem que ficar embaixo do zero, porque são as unidades. Vírgula 45. Para não se confundir, coloca aquele zerinho ali em cima, para enxergar as posições e para fazer os empréstimos que tiver que fazer. Então, aqui, 10 unidades. Eu tenho que tirar 3,45. Aqui vai ter que fazer os empréstimos. Aqui, até um pouco sem sentido fazer isso, mas eu sei que muitos fazem. Esse, um décimo empresta para o lado, esse vira 10. Não era aqui que precisava. Esse vira 9. Esse vira 10. Não era aqui que precisava. Esse vira 9. Esse vira 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 4, 5. 9 menos 3, 6. 6,55. Então, 6,55. Essas são as subtrações. Aqui dizem em forma de expressão. Então, eu tenho mais de um cálculo de subtração ou de adição. Qual é a dica que está sendo dada? Faça uma operação por vez. Para não se confundir, faz, então, a primeira operação e depois faz a segunda. Então, nesse caso, eu tenho a subtração primeiro. Primeiro, então, primeiro eu faço o 2,34 menos o 1,23. Esse resultado, depois eu somo o 9,34, para não se confundir. Então, fazendo a subtração. 4 menos 3, 1. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 1,11. Esse resultado, eu vou somar com o 9,34. Então, fazendo a soma, cuidando a posição, vírgula acima de vírgula. 1 mais 4, 5. 3 mais 1, 4. A vírgula no mesmo local. 1 mais 9, 10. Então, o meu resultado é 10,45. Mesma coisa o próximo. Faço a primeira adição. Então, eu vou ter 0,12 mais 23,45. Faço essa adição. Vírgula em cima de vírgula. 2 mais 5, 7. 1 mais 4, 5. Vírgula com vírgula. 3, 2. Esse resultado, 23,57, dele eu subtraio 9,04. Fazendo a subtração, vírgula abaixo de vírgula, 7 menos 4. 3, 5 menos 0, 5. 3, não dá, mas 23 menos 9 vai dar 14. Então, eu vou ter como resultado 14,53. Vamos para a próxima, então. Novamente, a gente faz... Primeiro, a gente faz aqui a adição, que é o primeiro cálculo que está aparecendo. Depois, a gente faz a subtração. Então, eu vou ter 2,34 mais 1,23. O cuidado que tem que ser feito é colocar um abaixo do outro corretamente com a vírgula bem posicionada. Então, achando o resultado desse primeiro cálculo, agora faz a subtração. 0, 9, 9. Então, 7 menos 9, não consigo, peço 1. O 5 vira 4. 17 menos 9 dá 8. 4 menos 9, não consigo, peço 1. Vira 2. 14 menos 9 dá 5. Põe a vírgula onde ela estava. 2 menos 0 dá 2. 2,58. E a última, 45 menos. A unidade que representa a unidade ali no outro número é o 0. Então, o 0 fica embaixo do 5 e o 45 para cá. Faz a subtração. Para não se atrapalhar, lembra de colocar, acrescentar aquele 0 que só serve para mostrar a posição porque não mudou e não deixou de ser 45. 45,00 é o mesmo que 45. Mas, para conseguir enxergar o cálculo, esse 0 aqui em cima ajuda. Você tem que lembrar que vai ter que pedir emprestado. Então, esse aqui empresta vira 4. Esse vira 10. Não era aqui que eu precisava do empréstimo. Então, ele vira 9. E esse vira 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 4, 5. A vírgula fica onde estava. 4 menos 0, 4. 4 menos 0, 4. Então, 44,55. O último exercício pede que a gente pegue os valores das respostas aqui de cima e escreva no formato de dinheiro. Quando a gente fala do formato de dinheiro, o nosso dinheiro em reais é escrever esse R maiúsculo, cifrão e o valor. E depois escrever isso no formato de reais e centavos. Então, as respostas aqui de cima são 10,45, 14,53, 2,58, 44,45. Então, todas elas foram reescritas no formato de dinheiro com o R, cifrão, o valor e como se lê e se escreve isso. Então, a gente lê 10,45, 14,53, 2,58, 44,55. Então, é isso, pessoal. Sem muito segredo na adição e subtração de números decimais, é só cuidar da posição da vírgula para não ter erro. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.